Pessoal, no sábado, dia 27 de janeiro, aconteceu o sorteio de um Renault Prix de zero quilômetro da promoção de carona, promoção promovida pela APAI Batatais. O sorteio foi realizado pela Autoridade Federal e o ganhador foi o Neylor Morato Barbosa. E a entrega do prêmio acontece nesta segunda-feira aqui na sede da APAI Batatais e a gente vai acompanhar agora todos os detalhes. É difícil até a gente ganhar um frango na quermessa, imagina um carro. Mas, graças a Deus, a gente ajuda, não com a intenção de ganhar, a gente ajuda por prazer de estar ajudando. Mas, graças a Deus, a sorte bateu na nossa porta dessa vez. Vai ficar com o veículo? Ainda não sabemos, porque, igual eu te falei, ainda estamos sem acreditar. Deixar a ficha cair primeiro. Vem no momento bom? Opa, ótimo, sempre é bem-vindo, né? Mais uma campanha que chegamos ao fim, o de carona, uma das principais eventos nossos. Que a gente chega hoje pra fazer a entrega desse lindo carro aí, para o Neylor, contemplado nessa promoção. Quantos meses de campanha? A gente começou a campanha no próximo novembro, né? No final de outubro, no mês de novembro. Então, aí são três meses, basicamente, de campanha, de luta pra essa promoção. A S.O.R. estava do lado dele, merecedor, sem dúvida alguma. Comprou a lisura do sorteio. Sem dúvida alguma, foi o grande merecedor. Então, sim, estamos aqui na sede da Pai, sempre contando com esse apoio dos empresários, dos amigos, que ajudaram na aquisição desse automóvel. Porque o automóvel subiu bastante, né? Então, precisamos de mais pessoas na aquisição desse automóvel. Com certeza, uma grande verba entraria pra nossa Pai e a necessidade continua muito grande. É, hoje os recursos, infelizmente, não são suficientes, não são recursos que a gente tem compactuado com os órgãos públicos. Então, esse dinheiro vem pra ajudar no custeio dessas atividades, tanto na área da saúde, assistência, educação, toda a parte de despesas, realmente, da instituição. A população tem que abraçar. Isso aqui, a Pai, é fantástica, né? Eu já trabalhei aqui, já fiz estágio, gosto demais daqui. E temos que ajudar, a população tem que abraçar. Parabéns. Muito obrigado. Lembrando que as ações não param. As ações não param. A Pai, ela tem um volume de serviço muito grande. Ela presta um serviço pra Batatais muito grande também. Então, a gente precisa, a todo momento, estar movimentando a instituição, captando recursos. Inclusive, agora, dia 1º, tem mais uma campanha, mais um movimento, do Movimento da Batatais, o Movimento do Bem, que iniciei mais uma campanha. Momento de entrega, onde a Laurinha foi escolhida pra entregar as chaves. Aí! Simboliza o amor, a empatia das ações da Pai Batatais. Informações que fazem a diferença. Rádio e TV Claritiana.